Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estamos aqui hoje pra jogar o início do game Shadow of the Tomb Raider, o jogo que lançou hoje. Então, vamos conferir aqui os primeiros 30 minutos aí do game, tá? Então eu vou iniciar aqui um novo slot. Escolher a dificuldade... Oh, dá pra escolher a dificuldade de cada coisa no jogo. Interessante, só a dificuldade do combate, exploração e dos puzzles. Vamos botar no normal, né? Vamos no normalzão. Então beleza, galera, eu tô muito ansioso pra esse jogo. É o jogo que eu mais tava ansioso pra esse ano. Eu acho que Shadow of the Tomb Raider e Red Dead Redemption são os dois games assim que tão pau a pau assim na minha ansiedade pra esse ano. E hoje, finalmente, eu vou poder jogar o Shadow of the Tomb Raider. Oficialmente, né? O jogo lança dia 14. Só que como eu tenho a versão do game, que é a versão mais cara lá do game, eles liberam com dois dias de antecedência pra você jogar o game. Aliás, muito obrigado a Game for Fun, que mandou o jogo pra gente, pra gente poder fazer essa cobertura completa do game. Tanto análise como gameplays e mostrar curiosidades, reportagens sobre o game. Então se você quiser comprar o jogo pra Xbox One, compre na Game for Fun que o preço tá muito, mas muito bom, galera. Tá tipo R$146,00. E o jogo no Xbox, se você comprar na loja do Xbox, tá R$250,00. Então você economiza mais de R$100,00 comprando na Game for Fun. O link tá na descrição. Então, bora pro jogo. Uma mensagenzinha aqui. Caraca, eu tô muito ansioso pra esse jogo, galera. Meu Deus. Vou tentar ficar quieto nas cutscenes, tá? Principalmente na inicial e etc. E nos loads e na gameplay a gente vai conversando um pouco. Square Enix. Enquanto não começa, galera, é só um recado assim. Esse aqui é basicamente... Um recado não, uma recapitulação, né? Esse aqui é o último jogo da trilogia, tá? Então vamos lá. Só estabilizar ele. Não tem para-quedas! Eu sei! Se prepara pra pular! Não tem para-quedas! Jonah, nós precisamos! Você perdeu a cabeça, Lara! Não temos escuta! Para esse avião! É, o jogo já começou com o cutscene tensa aí, né? Jonah, tá aí? Ah, droga! Como sempre, Lara se ferrando, né? Nos games. Merda! Lara, você tá bem? Jonah, eu tô aqui. Marisa, eu tô presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Não, eu tô na cola da trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô aí. Eu não vou demorar. Cara, tem um vizinho meu que tá, tipo, martelando aqui. No meio da minha gravação. Mas ok, né? Peço desculpas por isso, mas eu preciso gravar agora. Eu não tenho outro horário pra gravar. Não, eu tô aqui. Agora finalmente a gameplay Estou controlando ela Então como eu tava falando galera Isso aqui é o último jogo da trilogia Do reboot Que começou em 2013 se eu não me engano Teve o primeiro Tomb Raider Depois o Rise of the Tomb Raider E agora Shadow of the Tomb Raider Essa história aqui os desenvolvedores falam que A gente vai ver a A parte onde a Lara finalmente vai se tornar Uma caçadora Uma desbravadora que a gente conhece Finalmente né, nos outros games ela No primeiro game ela era muito inexperiente ainda Aí no segundo game ela já Começou a ser um pouco mais Experiente e agora finalmente Ela vai ser a Lara que a gente tanto conhece E o nome do jogo Shadow né Já remete a um lado mais escuro Da história e Eu tô super ansioso pra essa parte de narrativa do game Mesmo E também algumas coisas Diferentes de gameplay eu também tô esperando Principalmente na parte do Stealth Que é o que eu gosto muito de usar nos jogos Então vamos ver como é que tá essa parte de Stealth Tô falando que tem novas mecânicas Vamos testar tudo Distintivo da Trindade Um emblema representando a Trindade Tá, olhar pros lados Posso apertar o A pra pular Como sempre o jogo tá lindo né Falei com algumas pessoas na cidade E elas estão felizes E tem uma celebridade vindo no dia dos mortos O nome é Domingues Deveríamos se investigar Por enquanto a mesma movimentação dos outros jogos né Escalada Algumas mecânicas né Que eu já percebi pelas primeiras gameplays do jogo São mecânicas de você Poder se sujar na selva Pra poder Usar mais do Stealth né E achei muito interessante isso Estilo Rambo Cara, olha que Olha que tumba bonita velho Eu tô jogando no Xbox One normal Não no X Em 4K Mas mesmo assim O jogo já tá lindíssimo Imagina em 4K Parece ser um explosivo Nora Nossa Olha só esse lugar Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena Agora sabemos o que a Trindade quer Sim, eles realmente não queriam a gente aqui Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás Quer que eu dê uma olhada nessa ferida Não, eu tô bem Mas o que é tudo isso? Constelações Essa inscrição é um tipo de enigma Peixe rosa Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata Tem uma data aqui Mas tem algo errado Parece que tá danificado Talvez intencionalmente Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo Não, acho que o estrago é mais antigo Mas quem teria mexido nisso? Nora Vem se estão tirando fora daqui Caraca, ela parou pra tirar foto ainda, mano É maluca, né? Vamos Vai, vai Rápido Apalachado Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos Você ainda estaria lá Só não sei se fazendo alguma coisa Tira Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite Parece bom Vou tentar decifrar o enigma Ver se a data tem alguma coisa a ver Certo Peixe rosa Montanhas com coroa de prata Vou pesquisar Aliás Essa cafeteria Deve ter comida da boa Eu conheço o chefe Não tô com muita fome O quê? Depois de tudo isso Tô morrendo de fome Comeria uma baleia Os caras quase morrem E saem de dentro da tumba Da caverna Fazendo piada Bom, agora a gente vai pra Cozumel No México Que é onde começa a história Essa ambientação Eu assisti uma gameplay já Nessa parte E tá incrível A ambientação toda do jogo é incrível Eu adoro Shadow of the Tomb Raider Quer dizer Shadow não, né A franquia Tomb Raider Há alguma novidade sobre o Dr. Dominguez? Não, muita Tá supervisionando escavações da eternidade na área O meu pai mencionou ele no diário Mais de uma vez Ele é o especialista em ruínas pré-coloniais Todo mundo diz que ele é um cara legal Que ajuda muito a cidade Como é que tá a sua perna? Ah, Jonah, veja O Enigma São direções Para encontrar a cidade oculta Siga para o sul ao longo da costa Até encontrar o peixe rosa Ah, achei uma coisa pra isso São botos cor-de-rosa Só existem na Amazônia Aham E continua Então busque o coração da serpente Na montanha com coroa de prata Olha só isso É a constelação de Hydra A serpente Essa estrela é o coração Ela se põe no sudoeste Então, o sudoeste da Amazônia No Brasil? Peru Peru? Essa data das ruínas Olha só Se olhar de perto Tá deteriorada Esse número parece um 13 Maia Mas e se na verdade for um 8? Com precessão ele Ahm Precessão É A terra se inclina Então com o tempo as estrelas aparecem Num lugar diferente no horizonte Algo importante ao se guiar pelo céu à noite No No calendário Maia Isso é uma diferença de dois mil anos Naquela época O coração da serpente se punha ao oeste Então é por isso que é no Peru E não no Brasil A Trindade tá procurando no lugar errado Exatamente Precisamos achar a montanha Com coroa de prata no Peru Tem mais Algo relacionado A uma chave O que a Trindade tá procurando Na cidade ocupa? Doutora Nós encontramos uma coisa Eu... Mostro Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai Espera, aguenta aí A Trindade tá de olho nesse lugar Vamos nos misturar Cara, que skin da hora, mano Adorei Vocês viram ali que apareceu um pouco do Brasil? Ouvi que trouxeram reforços Ficarei longe deles Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos Deve saber que estávamos no outro local Não temos uma folga Pra onde o Domingues foi? Ah, ele não pode estar longe Deve estar em algum lugar no pátio Sim Vamos procurar Alguém deve saber de algo Karen, adorei a ambientação do jogo Olha essa skin também, cara Ficou linda demais Falaram pra eu ver o mapa, né? Vocês viram ali que eu tava Até comentei, mas voltou a cutscene E eu acabei ficando quieto Mas apareceu um pouco do Brasil, né? E os desenvolvedores falaram que Infelizmente o jogo não vai se passar no Brasil Vai ser tipo na Amazônia peruana, tá ligado? Os caras tocando ali Olha o cara me travando aqui, velho Qual foi? Eu não vou falar com o molequinha agora Vou achar outro jeito de passar pela muralha Vou dar conta desses caras E aí, caras, como vão? Bem Não pode passar por aqui Ouvi dizer que tinha um tipo de Chiesa, muito louca Cheio de garotas com maquiagem de cadeira Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas Ah, não, sabe? A Maria me convidou Conhecem ela? É minha filha Minha boela Ela era daqui Mas não parecia Ela diz que as equipadas Ah, eu queria fazer um tipo de oferenda Ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza Quer saber? Não vendo que vocês estão ocupados Não vou desperdiçar o tempo de vocês E quem de boa aí? Valeu pelo serviço Nos protegendo Valeu Siga Dominguez Cara, tô impressionado com a ambientação aqui da Cidade do México Você fez contato com o Alto Conselho, Comandante? Sim, senhor Mesmo após o fiasco no Brasil Ninguém questiona a sua liderança na organização Chegamos longe demais pra parar agora Sim, senhor Eles estão prontos pra tudo Então vamos seguir, né? Perdão Jona Dominguez não é só o líder dessa divisão Acho que ele é o líder da Trindade Temos que tomar cuidado Dora Sim, sim, te escutei Desculpa, essa culpa A culpa foi minha Eu não consigo correr Pra acompanhar o cara Ativar uma armadilha no primeiro local Achamos que foi a Croft Espera O que foi? Quero confirmação, Comandante Chega de adivinhação Vou obter confirmação visual Jona, eles podem ter me notado Vou tentar ir por trás Vou achar outro caminho Galera, lembrando que daqui a alguns dias Talvez acho que um ou dois dias Eu já vou trazer a análise do jogo pra vocês, tá? Então se você tá esperando aí Uma análise pra saber se vale a pena comprar, etc Vai ter o veredito aqui na central Como eu sou muito fã, né? Da série Eu sempre vou dizer que vale a pena agora, né? Mas óbvio que eu vou fazer a análise Um pouco mais imparcial Mostrando os pontos positivos e negativos do jogo O cara bebaço aqui, velho Aí, sai do meu escritório Perdão? Fecha a porta ao sair Certo Não se preocupe Ah, brinque As leituras do local são diferentes de tudo que já vimos Ah, é a chave para a próxima fase Se for isso Jonah, eles entraram na área de escavação Ela tá cercada e tem um guarda no portão Vocha a outra entrada Achei um bom lugar Vou observar o perímetro Aí, finalmente agora eu posso correr Acho que agora ele vai rolar aquele tutorialzinho de combate, né? Talvez as novas mecânicas que trouxeram para o jogo Ah, agora sim Tem que ter alguma coisa nessas ruínas Uma pirâmide maia Dentro de um tipo de caverna Fascinante Deixa eu ver o mapa que ele tá pedindo A culpa é toda sua Sem testemunha Não, por favor, não Dá pra acabar com isso logo Nos querem de volta já Eliminação furtiva Igual nos outros jogos Agora vai ensinar a mirar com o arco Primeira missão basicamente só tutorialzinho E um pouco da história aí Mostrando já a trindade Encontra a entrada do templo Tentar matar um arqueólogo local Adeus Preciso achar o que eles procuram Aqui é o comandante Hork Todas as equipes preparem-se para a operação Blackout Para quem nunca jogou a série A série tem bastante exploração e bastante mecânicas de RPG De você melhorar os seus itens Então é bem interessante É um game que tira bastante tempo dessa jogatina Não é apenas uma história linear Ele tem um pouco de exploração E essa é a Shaqshell A lua nova Tem uma inscrição Shaqshell A chave está além de seu olhar A chave É isso A entrada deve ser lá embaixo Tá, agora ele vai ensinar a fazer o rapel É isso Tem uma nova mecânica de rapel Você vai poder descer agora Acho que agora É, exatamente Gostei Agora vai ter bastante exploração Tanto para baixo, né Como também debaixo d'água Aqui é o comandante Hork Eu quero lugar pacificado Quando chegar o doutor Domingues Entramos todos juntos Acho que não era para subir não Era para descer Quase que eu fiz cagadinha ali, né E tem que selecionar para baixo também Para ele fazer o rapel Para ela, né Eu não quero morrer com a Lara Na primeira gameplay, cara Por isso que eu estou indo bem devagar aqui Nossa, a Lara quase caiu Ah tá, eu tenho que correr na parede para poder pular lá Beleza A estátua está olhando para aquela caverna Cara, adorei essa Essa mecânica de rapel Primeira ruína do jogo Olha galera, estou adorando já o começo do jogo Claro que não apareceu ainda Claro que não apareceu ainda todas as mecânicas, né Novas Mas do que já estão mostrando aqui Já estou gostando bastante Já é bem diferente Do Rise Do Rise Beleza Usar aqui o negócio na corda Aí a gente pode puxar Tem uma parte lateral aqui Murais Ah, tá Esses murais aqui você Você interage São coisas colecionáveis, né Do jogo Temos aqui itens para catar Eu sou bem desses, cara Que sai catando as coisas para fazer Para fazer as missões secundárias depois Caraca, olha só Já temos aqui a primeira armadilha Vamos cortar ela Hum, a lanterna liga sozinha Eu não precisei clicar em nada Quando ela entrou numa parte mais escura Que lugar é esse? Jaulas Vamos catar isso aqui Tá, agora acho que vai rolar aquela Exploração É, ele vai ensinar a A mergulhar Os desenvolvedores falaram que esse jogo Vai ter bastante exploração Debaixo d'água Eita Vocês viram o bicho ali? Ô, louco Aperte, tá A gente vai ter lugares para poder subir, né Se não Eita Nada, Lara Então pelo que parece A gente vai ter também inimigos Debaixo d'água Interessante Interessante Eu vi que tinha alguma coisa Ai Ela vai morrer afogada, mano Que agonia Caraca, que agonia, mano Provavelmente esse jogo ainda continua matando a Lara De formas bem Bem tensas, né Nos outros jogos ela morre E eles não poupam, né Ganho um ponto de habilidade Depois eu coloco isso Equipamento faltando Pra progredir Faca reforçada Então não vai dar pra fazer agora, né Depois eu volto lá Ó, temos armadilhas aqui Vamos cortar Tranquilo Cara, tô gostando muito do jogo, velho Eu adoro esses tipos de jogos A gente já chegou em 30 minutos de gravação Eu vou jogar mais um pouco aqui Pra ver se a gente completa essa missão Nossa Isso não é bom Lara A trilidade tá abrindo o caminho Tô vendo Tá causando tremores Tem uma pirâmide Vou chegar até o tempo Temos itens aqui Cara, como estão as coisas? Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo Tô procurando alguma coisa pra trazê-las pra baixo Eu não tô te ouvindo Alguma atividade aqui Vou chegar mais perto Madeira de lei Criar flechas silenciosas Movimento Blá, blá, blá Galera Eu acho que essa missão Ela vai demorar Muito mais do que 15 minutos ainda 10 minutos 15 minutos E eu queria fazer os primeiros 30 minutos De gameplay, tá? Então comenta aqui embaixo Se você gostou do jogo Se você tá ansioso pra jogar Comenta aqui se você comprou Na Game for Fun também Se você quiser comprar o jogo, né? Tá por 146 reais na Game for Fun O link tá aqui na descrição E galera Se vocês querem que eu continue trazendo conteúdos de Shadow Comenta aqui Aliás, eu acho que eu vou fazer a série completa Lá no Central Games Não decidi ainda se eu vou fazer Dependendo do feedback de vocês Eu comento se vai ter série lá Ou não Ok? Galera, então tô indo nessa Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Tô indo nessa então Valeu Fui E aí